Como que a gente diferencia a neoplasia óssea da osteomielite? A neoplasia óssea, ela principalmente acomete a metáfise, a monostótica, não ultrapassa a linha radiográfica, a interlinha radiográfica, ou seja, não invade o espaço articular. Raça e idade são bem importantes, porque a neoplasia óssea primária, ela acomete principalmente raças de cães de grande porte, acomete jovens, principalmente o osteosarcoma, pode acometer pacientes jovens e idosos, e é uma reação muito agressiva, e dá uma reação periostial bem irregular e expansiva, como a de sol raiado. Na osteomielite, ela não tem tanta essa distribuição metafisária, a não ser rafúngica, mas ela segue uma linha mais poliostótica, ela não é tão monostótica quanto a neoplasia óssea, ela ultrapassa a interlinha radiográfica, ela invade o espaço articular, ela não tem um aspecto tão agressivo quanto a neoplasia óssea primária, e a reação periostial costuma ser mais paliçada ou colunar. Então, todas essas informações, juntando com sinais clínicos e históricos do paciente, podem te ajudar a diferenciar a neoplasia óssea primária da osteomielite. Entenderam? 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 Entenderam?